Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando o nosso site. Olá, irmãos queridos! Sejam todos muito bem-vindos ao canal do Grupo Espírita Francisco Xavier. Estamos mais uma vez aqui aproveitando essas belíssimas oportunidades das reflexões diárias e que possamos aproveitá-las com maior profundidade e aplicar um pouquinho só desses ensinos trazidos por Emmanuel e Chico no nosso dia a dia. Então hoje nos caiu o capítulo 128. Desculpismo! Isso mesmo! Desculpa? Desculpismo! Tem a palavra desculpa. Aquele que inventa muita desculpa é um desculpista. Então é um desculpismo. E todos a uma vez começaram a escusar-se. Escusar-se é fugir, é se esconder. Disse-lhe o primeiro. Comprei um campo, importa ir vê-lo. Rogo-te que me hajas por escusado. Rogo que me hajas por escusado. Aqui ele está pedindo que livre ele dos desafios da vida. Então vamos ver a mensagem. Desculpismo! Desculpismo sempre foi a porta de escape dos que abandonam as próprias obrigações. É verdade. Irmãos nossos que tiveram infelicidade de escorregar na delinquência costumam justificar-se com vigoroso poder de persuasão. Mas isso não exonera a consciência do resgate preciso. Companheiros que arruinam o corpo em hábitos viciosos arquitetam largos sistemas de escusas, tentando legitimar as atitudes infelizes que adotam, comovendo a quem os ouve entretanto, acabam suportando em si mesmo as consequências das responsabilidades a que se afeiçou. E ainda agora, quando a doutrina espírita revive o Evangelho, concitando os homens à construção do bem na Terra, surgem as pencas desculpas disfarçando deserções. Olha só! Olha as desculpas! Estou muito jovem ainda. Sou velho demais. Assumi compromissos de monta e não posso atender. Minhas atribulações são enormes. Obrigações de famílias estão crescendo. Os negócios não me permitem qualquer atividade espiritual. Empenhei-me a débitos que me afligem. Os filhos tomam tempo. Sempre culpa dos filhos, né? Problemas são muitos. Tantas são as evasivas e tão veementes, aparecem que os ouvintes mais argustos terminam, convencidos que se encontram à frente de grandes sofredores, ou de criaturas francamente incapazes, passando até mesmo a sustentá-los na fuga. Quantos nós sustentamos na fuga, hein? Na sua fuga. Os convidados para a lavoura da luz, no entanto, engodados por si próprios, acordam para a verdade no momento oportuno. E, atados a ruinosas consequências da própria leveandade, não encontram outra providência restauradora, senão a de esperarem por outras reencarnações. Exatamente. E aí só teremos a oportunidade de refazer, de fazer numa outra encarnação. E que pode, sabe lá quanto tempo demorar, né? E essa reflexão de hoje, ela é muito pertinente aos tempos atuais, né, meus irmãos? Porque, naturalmente, diante dos desafios do dia a dia, das nossas vicissitudes, daquela imposição que se fez e se faz ao homem de estar sempre correndo atrás do tempo. Que tempo é dinheiro? Mas, nessas inversões de valores, nessa construção de problemáticas que criamos para nós mesmos, é preciso que reflitamos sobre isso. Sobre as desculpas que utilizamos para não fazer a nossa transformação moral. nós estamos recebendo esse convite diariamente por Jesus. Jesus está nos convidando diariamente para fazermos a nossa transformação moral. E quando negamos esse convite, atrasamos somente a nós, a nós mesmos. e é óbvio que as dificuldades são enormes quando temos famílias, quando temos trabalho, quando temos filhos, mas jamais esquecer, irmãos, dentro desse amplo aspecto da nossa vida, família, trabalho, jamais esquecer do aspecto religioso. Jamais. Porque ele é importantíssimo para sustentar essa transformação que queremos. E por isso, devemos estabelecer prioridades. E não colocar em terceiros as desculpas por deixarmos de fazer algo. Quando deixamos de fazer qualquer coisa, é por escolha nossa. Nós temos o livre aberto. E temos a mania de colocar em terceiros a desculpa por não fazermos qualquer coisa. Mas não. Temos que ser responsáveis e maduros para assumir a responsabilidade pelas nossas escolhas. e quando deixamos essa parte espiritual em segundo plano, estamos assumindo compromissos com outras coisas que muitas vezes estão bem longe dos valores do Cristo. então, irmãos, tenhamos consciência disso, que é esse burilamento que fazemos de nós com o trabalho de uma evangelização, de um trabalho de reforma íntima, ela precisa ter a sustentação espiritual. e esse é o nosso convite de hoje. Paremos de inventar desculpa e construamos um novo porvir na nossa caminhada. Muito obrigada, irmão. Fiquem com Deus. Até a próxima. Campanha para a manutenção do nosso grupo Participe acessando o nosso site Código 2 Participe um bom Heagnac empolvido do nosso grupo do nosso peip todo ejuncu se transforma e seja um bom He dou que éations Amém.